Desculpa, perdi completamente a emoção Futebol Nacional é o City? É o gol do Brasileiro burro Leigo Ih, é o Bundinha? É o Bundástico? Quem que é o 10 do Galo? Ele é 10? Ele é 7 Pô, com todo respeito ao Futebol Nacional Que já mandou mensagem até aqui na live Pô, já usaram esse gol do Elkerson aí 70 vídeos, cara É bolaço E eu vou ter que contar a história, né? Esse jogo aqui, milésima vez, hein? Pô, muito tempo que eu não vejo um vídeo do Futebol Nacional Deve ter quanto tempo, ô Bolívia? Irmão Esse jogo foi 4x0, Botafogo, sei lá quanto foi Eu acho que foi isso Apareceu um vídeo porno Nos melhores momentos do Globosport.com Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, mano Porque o Elkerson tava no meu cartola E aí nos melhores momentos Nos melhores momentos Do... Caralho Tinha uma foto de uma piroca entrando num cu Porra Cara, eu me lembro que eu falei isso na live na época Porra, Botafogo Fiz América Mineiro Vídeo porno Globosport Pô, nunca vou achar isso na minha vida, mano Eu nunca vou achar isso na minha vida Achei, cara! Coloca no Google Eu não posso colocar aqui Coloca no Google Coloca no Google Coloca exatamente assim Botafogo América Mineiro Vídeo porno Globosport Vou twittar Porra, olha isso, cara E o print Ainda é Gol O de Elkerson Caralho Mano, eu tô muito feliz de encontrar Eu encontrei da última vez Cara, eu tô falando sério Calma aí Tweetei Tweetei Quem quiser ver tá lá Irmão, tá lá Você desbloqueou Minha memória Eu tô falando sério Eu não invento nada aqui não, cara Porra Eu já twittei lá Só que tem uma tarja, né Porque eu não ia Porra, eu não ia botar uma piroca Entrando num cu no meu Twitter, né Eu tenho que ter responsabilidade Só que tava eu e meu amigo, mano E aí A gente entrou no GR Caralho, Gol do Elkerson Gol do Elkerson Aí falou Caralho, que porra é essa? O vídeo pornô Aí a gente, cara E pô, a gente era moleque, né Tipo, porra Sei lá quantos anos, né Mas tudo isso é que vai ser engraçado Uma piroca entrando num cu No site da Globo, porra Acho que eu vou ter 150 anos E vai ser engraçado Porra Sem jeito 2011 2011, 10 anos atrás 10 anos atrás Idiota Alex Teres, mano Esse gol foi muito importante Pro título do Porto, tá Puta Eu lembro desse jogo Lembro do Arthur Lembro do Arthur Lembro do Arthur Aquele jogador Sessão que fim levou Do Milton Neves Ei Pô, Eusébio, mané Eusébio do Ceará Eusébio Boiadeiro Era essa a duplinha? Pegada Esse gol Caralho Eu comemorei muito esse gol Um homem A sobra é do São Paulo Denilson Arrills Oh, a batida Que golaço Bizarro, tá Quem que fez esse gol? Rútico Quem é esse Rony, mano? Ah, o Rony Dois Enes Que Rony que fez? É o outro Alex Paulinho Bela barreira também, hein? Jadrano, que isso? Jadrano? Antigamente o futebol nacional Colocava, né? O nominho O nominho Rony da base do Corinthians, né? Jadrano Esse é lendário demais Por baixo Caralho Renato Abreu, mano Renato Abreu, mané Eu? Eu? Eu lembro desse jogo também Desse gol Caralho Caralho Olha o Gil a gol Ah, esse aí Nem foi um porradão Mas foi bonito Pra caralho Caralho A bola não varia Não vareia O Gilberto Ajeitou pra bater Pro gol O Gilberto Pô, chuta pra caralho De fora, né, mano? Esse é lendário demais Mas o goleiro aceitou Foda-se Golheirão também O zagueiro Naldo Olha o Bunda Foda-se, né? Eu lembro que teve uma propaganda Que o Zenit fez Porra, não terei cabimento Nossa O monstro Essa bola vai fugindo Do goleiro, né? O Thiago Silva Não foi nem porradão Foi mais bonito Do que porradaça Olha o Lucas aí Olha o Vitão aí Pô, então Foi o próximo Acho que Foi o que eu discuti Com certeza nessa época De achar frango Não achar Mas foi bonito Caralho Carlos Eduardo, mano Pô, foi Carlos Eduardo Esse moco foi caro Pra caralho, né, mano? Que pariu Foda-se Toma Golaço, moleque O Tinho Pereira Que acabou de entrar no jogo Vai com ela Riscou de longe GOOOOOOOL Riscou de longe Esse aqui não tem jeito Vandeco Evander Lariou Evander Experimentou O Vanderlei O Vanderlei O Vanderlei falhou nesse gol Pra variar Pô, isso Tirou o Sander Reporte Vinícius Kiza Pumba Que golaço Esse foi o Pico Minimício Paláço Lá dentro GOOOOOOOL 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 Galeraí O Ceará Bateu de fora GOOOOOOOL GOOOOOOOL O que foi esse gol? Ceará Caralho O Ceará, mano O que falou Ceará na narração É o que não me ligou O que foi? Caldinho Ou o Cogão? Bateu Giamonta Ela vai passando Toma Tentou chute forte GOLOSSO GOOOOOOOL O Ceará É HORRIB Mas esse lateral Era bom GOOOOOOOL Sensacional Felipe Lá vem ele Arriscou de fora GOOOOOOOL Não sei o que parece O jogo do Vasco É um jogo merda Do caralho Também Mas tá bom Bonito GOOOOOOOL 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 Caralho Martinez Grande jogador GOOOOOOOL 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 Não tem jeito, cara O bunda É cruel demais, mano Só lambrada na bola Olha o Léo Gamalho aí Caralho GOOOOOOOL GOOOOOOOL É uma imagem É o que ele faz Veloso É o Roberto Carlos Tem vários gols também 4K Essa bola era pica Vinza Martins Silva Não dava pra fazer nada Não dava pra fazer nada Mas pô Levantar a mão É de uma ridicularidade Tão gigante Toma Lá vem ele Perna esquerda Batida GOOOOOOOL Tem jeito Tinha que ter um do rei, né Pô, o Renato Abreu também Caralho Metia muito gol GOOOOOOOL É GOOOOOOOL Carica sinistro Tiro É GOOOOOOOL É GOOOOOOOL É GOOOOOOOL É GOOOOOOOL Pô, não tem um do Andrade O canão da colina, não? O Andrade GOOOOOOOL É GOOOOOOOL É GOOOOOOOL É GOOOOOOOL É GOOOOOOOL Rodrigo, uma bomba Rodrigo, uma bomba Bola linda no ângulo GOOOOOOOL Balaço Essa é a narração do Dandan Se ele fizer gol daí Eu vou me aposendo Vai mandar dali, hein Ele pega pesado Tomou grande distância Partiu uma bomba GOOOOOOOL Esse é lendário do Dandan Cara, se ele fizer gol dali Eu me aposendo Olha o Carlinhos pedindo Vai daí, Apodi Engatilhou Bateu GOOOOOOOL Apodi, tá? GOOOOOOOL Com essa atuação Daqui a pouco vai falar Olha o GOOOOOOOL Caralho, moleque Parece que a bola Nossa GOOOOOOOL Toma, Andréas Pereira Esse gol foi foda demais Ele gosta de bater pro gol daí Olha a bomba Ai no gol Caralho, o que o Brasil jogava aí nessa época É piada Ai no gol 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 Ai no gol